Bom dia, bom dia, estamos aqui, 5h20 da manhã, o grande Ivan, preparado para hoje Ivan? Firme, bora para morro, bora para a montanha, fazendo um cafezinho, o Victor, caliente sono, um super cofre para dar aquele gás, vai ser muito doido e você vem com a gente, vamos lá. Estamos aqui no ponto de encontro, cadê o Pretinho? Ainda bem que a perna está nublada, não está tão quente, apesar de já estar suando aqui, olha. Estamos aqui com ele, o Thiago Veal. Hoje é hoje, hein? É assim, ilustre presença no treino de hoje, meta mais de 4 mil metros de acúmulo, aí o bichinho, e o Ivan, o grande Ivan. Vamos lá, olha a neblina, estamos aqui no alto e vamos descer. Agora que todos os personagens estão apresentados, Indinho, que vocês já conhecem, Ivan, Vitinho, Thiago Veal, o que será que acontece quando você coloca 4 monstros para fazerem um treino juntos? 73 conquistas? É muito bacana o treino, o vídeo, a diversão, a interação entre atletas de diferentes modalidades, como vocês podem perceber, o Indinho pedala com o mountain biker, pedala com o triatleta, faz o que os profissionais estão fazendo. Tem amador que fica querendo criar divisão de modalidade, enquanto os profissionais estão interagindo, trocando experiências. Eu estou me divertindo muito editando o vídeo, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito assistindo o vídeo, e esses 4 monstros treinando juntos merecem o lançamento oficial do quadro Power Link Pro. Isso merece uma vinheta especial, bom vídeo para vocês, Indinho, com você. Aqui já chegamos na estradinha, longe da movimentação dos carros, Olha aí que lugar, incrível. E vamos começar a subir agora. Bem-vindo às montanhas. Esse aí é o cenário do treino de hoje. Uma estradinha bem tranquila, muito agradável para se pedalar, sem movimentação de carros e muita montanha. Vocês podem ver aí. Aqui a gente se sente na Europa. Uma paradinha aqui no alto do primeiro pico. E vamos continuar, né? E aí, galera, o que vocês estão achando aí? Não achar nada. Vamos embora. Tô com pau aí. Já está começando. Vamos embora. A gente está com quanto tempo aí? Uma hora e dez. Subimos quantos metros já? 3,4 mil e oitocentos. Total de subida é oitocentos. Redondando vai dar mil. 33 quilômetros, oitocentos metros, maior de dez. Vamos lá. Peraí, pai. Sofri, né, velho? Sofri, né, Pintinho? Sofri, não ficou bom. Não quer os caminhos, não, né? Subidinha aí de... 28%? Quanto aí atualizou? 27%. Mas calada! Hoje é o dia, hein? Let's push up! Vamos lá. o rei chegamos para as montanhas segundo ou terceiro puerto do dia perdi as contas já eu também já perdi estou contando mais nada Fala Samuca estamos aqui no final da montanha com duas horas 1500 de elevação e 50 km aproximadamente 49,5 e esse é o visor vamos lá só falta mais 4 horas de treino entre 4 e 5 tentando fechar umas 7 horas hoje estamos nem na metade só começando valeu primeira parada do dia ai sim para a servida sobe ou desce para onde? vamos ver a escolha do homem ah não para a subida mesmo é então a subir bom acabou acabou de fazer a primeira parada vamos iniciar mais essa montanha ser um pouco mais longa a gente vai pegar um trecho de terra aqui que vai ser bem legal a gente vai passar dentro da vale mineradora muito bacana aí só estradinha também chegamos no trecho de terra chegamos aí no trecho de terra e se pode ver que é bem bom melhor que um de estradas de asfalto né vana na Itália tem estrada Bianchi e aqui? nossa estrada Bianchi estrada negra estrada negrante estrada aí Vitinho estrada neira estrada neira o bolinho dela é bom parecendo até que eu que eu dei uma renovada aqui o Brian o Brian o Brian e o Barley tem o Brian e o Bob e o Barley o Bob e o Barley com os Brian os cachorros no meio do treino o mais legal do treino de hoje é isso é a paz opa você é grande é a paz tranquilidade as estradinhas longe dos carros e do agito das grandes rodovias e muita montanha e muito bolo também né uma ótima oportunidade para falar sobre um projeto que temos eu o Indinho através do Powerlink Bike e de qualquer empresa que queira patrocinar e ajudar a fazer com que isso aconteça que são alguns camp trainings talvez o primeiro seja na Colômbia o segundo em Belo Horizonte pelo que parece é um ótimo lugar para fazer um camp training principalmente por essas características montanha e longe do trânsito então coloque nos comentários quem tiver interesse quem conheceu uma empresa que queira embarcar nisso com certeza a empresa vai ter a repercussão que ela precisa para ajudar a fomentar o esporte certo galera? bora continua aí Indinho chegamos no asfalto mais uma vez atualiza a gente aí Ivan quantos quilômetros? exatamente 63 63 com 2,100 de acumulado já 2,100 tem um errinho aí também do Garmin e quanto tempo de treino? estamos exatamente com 2 horas e 57 minutos quase 3 horas aí e estamos subindo chegamos no asfalto mas quantos 269 não pode falar não acabou a terra mas não acabou a montanha não vambora primeiro furo do dia né? tomara que seja o único vamos trocar aqui rapidinho narra aí Vitinho onde a gente está? sei não subiu muito está gostando do treino o que você está achando? massa demais está legal? está gostando das montanhas? é igual as de Portugal? melhor melhor né? bom demais aqui tem pão de queijo e bolo de fubá e bolo de fubá meu filho e café na garrafa estamos aqui segunda parada do dia estão em casa branca senhora do rolar moço só a importância das luzes de sinalização a gente saiu né? não estava chovendo não estava um clima bom agora com a chuva as luzes aí ajudam muito na segurança do piso a minha está aqui também então é isso aí pessoal esse foi mais um episódio do Powerlink Pro espero que vocês tenham gostado esse treinão muito legal que a gente fez aqui hoje a meta era bater 4 mil de acúmulo mas pelo temporal a gente optou por reduzir ficou faltando aí algo próximo de 100 metros para o final mas vão vir mais treinos como esse mais episódios espero que vocês acompanhem gostem aí um grande abração tchau Samuka tchau pessoal tchau